Esse termo hoje, quem já está há muitos anos no movimento, já está até pegando um pouco de ranço do termo, porque ele está sendo muito mal utilizado, na verdade, virou um nicho de mercado. Muita gente que está longe de ter uma assistência humanizada, dentro dos critérios que a gente estabelece de humanização, acaba botando lá a plaquinha na frente do consultório, parto humanizado, quando na verdade não é nada disso. Então, assim, muita gente se apropriou do termo, aproveitando que esse tema está sendo mais debatido, e acabou distorcendo o que seria realmente um parto humanizado. Mas é um termo relativamente recente. A gente hoje tenta, acaba falando parto humanizado, porque as pessoas acabam entendendo também um pouco do que se trata, mas o certo seria mais uma assistência ao nascimento respeitosa, baseada em evidência científica, porque é um fator muito importante para a gente falar de assistência humanizada, é um tripé. Então, assim, primeiro a assistência tem que ser baseada nas melhores evidências científicas disponíveis. Então, não é só um papo de alternativa, um papo de gente hippie que está querendo parir na banheira, não é por aí. Tudo tem evidência científica, tudo. Inclusive, parto domiciliar, por exemplo, que é um grande tabu, tem evidência científica. E é uma assistência multidisciplinar, e respeita o protagonismo da mulher. Então, assim, é um tripé, na verdade. E é uma forma de encarar aquele momento, não só como um ato médico, como um processo puramente fisiológico, é um processo que também é emocional, familiar, espiritual, vai muito além. Então, o parto humanizado, pelo que você estava explicando aqui, ele realmente tem a parte de acompanhar, de fazer, respeitando os limites da mulher. A mulher, como sendo a protagonista, a gestante, a mãe. Mas, na definição, então, em poucas palavras, o que seria esse parto humanizado? Na sua definição mais específica. Isso é um parto que não vai ter intervenções desnecessárias, o que não significa que não vai ter nenhuma intervenção, porque o parto humanizado, ele não tem que ser sinônimo de parto natural. É claro que a gente está sempre buscando que a experiência seja mais fisiológica e natural possível, mas, eventualmente, algumas intervenções podem ser necessárias. Mas a gente tem que saber que, se elas aconteceram, elas realmente eram necessárias. E não porque o médico estava com pressa, porque ele tem que atender no consultório daqui a pouco, ou porque ele tem uma viagem marcada e aí ele preferiu antecipar aquele nascimento. Então, passa por aí. E é um parto que, essa questão do protagonismo é muito importante. A gente fala, o limite não tem que ser o nosso limite, ele é o limite de quem está ali. A gente está ali para apoiar qualquer decisão que a mulher tome, mas essa decisão, ela tem que ser consciente. Então, muita gente escolhe cesáreo, mas não está escolhendo de fato, porque ela não teve sequer acesso a todas as informações necessárias para fazer uma escolha consciente. Então, a gente bate muito nessa tecla da escolha consciente. Muitas coisas que a gente acha que a gente está escolhendo, na verdade, a gente está sendo escolhida, porque é o que a gente aprendeu desde sempre, que o sistema está ali na nossa cabeça desde sempre. Muitas coisas que a genteainteram. Muitas coisas que a gente tem que ir embora.